O Vitória tem esse compromisso contra a Ponte Preta, teve tempo suficiente por lá, né? Alguns reforços chegaram e a gente fica se perguntando qual time o Léo Condé vai colocar em campo. O ataque rubro-negro tem duas caras novas. Mateuzinho, ex-ipiranga, e o Helder, ex-jacuipense, foram apresentados em um shopping com a presença de torcedores. O último reforço anunciado, Mateuzinho viveu um bom início de temporada, eliminando o Bragantino da Copa do Brasil e chegando às semifinais do gauchão, com direito a um golaço na primeira fase. Já o Helder é mais conhecido pelo torcedor. O atacante defendeu o jacuipense nos últimos dois baianões e marcou duas vezes nos três jogos que disputou contra o Vitória. Agora, com a camisa rubro-negra, o atacante espera contar com o apoio da torcida. Para a partida deste domingo, contra a Ponte Preta, o Vitória deve ter os desfalques do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Diego Fumaça, que estão lesionados. Já Mateuzinho e o Helder ainda aguardam a regularização para poder ajudar o time no primeiro compromisso pela Série B. Olha aí, né? A gente já está vendo na tarde duas baixas, Thiago Rodrigues, Diego Fumaça, estão fora, né? Tem alguns nomes, vimos até a imagem, a gente até brincou, né? Alguns não. Muitos. Aquela primeira imagem da matéria, você vê que o elenco do Vitória está inchado, né? É um elenco aí que tem muitas peças. Não sei o que é que o Léo Condé vai conseguir utilizar entre essas novidades, porque o torcedor espera mudanças, né, Léo? É aquela coisa, depois do que vimos, se vier com aquele mais do mesmo, realmente vai ser uma decepção grande. Com certeza, Ju. E eu vinha falando nas últimas vezes que eu tive aqui, que o Vitória precisava fazer um amistoso, realmente fez contra o Bahia de Feira. O resultado não foi satisfatório, mas é preciso realmente mudança. Agora, a Série B se aproxima. O que eu tenho gostado dessas contratações, principalmente da coletiva que eu vi ontem, dos dois reforços de Mateuzinho e o Helder, foram as falas deles, dizendo que é a grande oportunidade da carreira chegar ao Vitória. Então, são jogadores que chegam com sangue no olho, querendo mostrar serviço de clubes menores e vendo com uma grande chance de impulsionar a carreira. Crescer com o Vitória, tentar um acesso com o Vitória, que eu acho um pouco difícil nesse momento, mas fazer uma boa campanha. A torcida está fechando. Ontem também, eu apurei que houve uma reunião da torcida organizada do Vitória, com dirigentes lá no clube, e que estão fechados para domingo fazer uma grande festa, tentar dar uma largada boa contra a Ponte Preta nessa Série B. O resultado do amistoso com o Bahia de Feira pode até não ser satisfatório, mas se você olhar a classificação do Campeonato Baiano, ele é normal. O Bahia de Feira terminou na frente do Vitória no Campeonato Baiano. E o Vitória passa por reformulação, não é o mesmo time do Baiano, mas tem peças novas, tem ali a casa para arrumar e tal. E eu acredito, a gente não viu esse amistoso, a gente está julgando pelo resultado, mas acredito que o Condé tenha rodado muito isso, pode ter também prejudicado, falta de entrosamento e tal. Não ajudou, ajudou, porque empatou, estava tomando 2x0. Isso. Saiu tomando 2, né? É, o prejudicado que eu falo com relação até isso, tipo, ele estreou o Fumaça e aí perdeu o Fumaça nesse amistoso. Já para a estreia da Série B, o Fumaça acabou saindo machucado. Tem outras peças, agora o que deixa o torcedor perder a vida é o Vitória contratar, contratar e começa o amistoso, o Trelles é titular. Aí já dizem, peraí, como é que vai ser isso aqui? Ó, o Trelles foi titular, o Léo Gamalho estava machucado. Isso. Eu não considero o Léo amistoso, eu considero um teste, jogo teste, porque quando joga com a camisa, joga com o caminho de treino, muda demais, é jogo treino. A gente troca os nomes, eu também volto em meio a troca. Eu digo o seguinte, jogo treino ou não, a minha preocupação com o Vitória é com a imagem que eu estou vendo. Rapaz, ali tem uns 45, não é possível, de 40 não volta. Isso é o que me preocupa, 12 jogadores contratados. Então, se tem 12 contratados, tem muita gente que está na hora de você botar, ah, está tentando, está tentando e tal. O que eu chamo de positivo nesse momento é o que a torcida do Vitória está fazendo. Na ação de marketing do Vitória, que eu sempre critiquei, eu tenho que aplaudir. A ação de marketing já colocou mais de 16 mil sócios. A ideia é colocar 20. Isso sim, coloca o Vitória com uma infraestrutura externa para ajudar a infraestrutura interna. Agora, para tudo isso dar certo, o time tem que entrar em campo com a faca nos dentes e vencer seus jogos. Começa com a ponte preta. A ponte preta vem assim, ó, mais ou menos, mais ou menos. Então é a hora de pegar e pau na ponte preta. Começar bem a Série B. A diferença aí é que a ponte vem de um título da Série A2 do Paulista. Não, mas eu sei. E é um nível também elevado. Bom, bom, é um nível bom, é bem lembrado isso. Mas acontece o seguinte, o que eu quero dizer, Léo, é que não tem que considerar ponte preta, porque ganhou o título da A2. Tem que ganhar. É barradão. Em casa, né? É barradão. Começar mostrando uma boa impressão. No mínimo, 15 mil torcedores. No mínimo, eu estou dizendo no mínimo. E partir para dentro. Esse é o prato feijão de começar a Série B bem. Comece no G4 e termine no G4 como o Bahia fez. O torcedor do Vitória não aguenta mais essa situação de cinco eliminações de semifinais. Nem chegar a semifinais do Baiano, eliminação do Nordeste, eliminação da Copa do Brasil. O torcedor do Vitória quer alegria. E a alegria é retornar a Série A. Retornar a Série A. Se o que Fábio Motto está fazendo hoje, num ponto de vista, é o certo, vamos ver no futuro. Não dá para o Edson Marinho ficar aqui, no jogo aberto da Band, nessa audiência fantástica que tem a Band, dizendo aqui, ah, as doze contratações vão dar certo. Ou ninguém vai dar certo. Não é isso. O cara vai ter oportunidade, vai jogar. O Thiago jogou no Vasco, um goleiro experiente, chega para fechar o gol do Vitória. Ah, já não joga porque está machucado. Faz parte do encontro, do embate ali. Machucou, o Batman não vai pegar. A lateral direita está entregue a Zeca, tem Railã, beleza. A Zaga vai continuar com a Mutanga, vai ser Marco Antônio. Tem dois novos nomes aí, né? Exatamente. Quem chegou, quem é que vai jogar? E a lateral esquerda, vai consertar essa famigerada? Ele usou o Marcelo no jogo treino, né? Pois é. Ele usou um bocado. É por isso que eu estou dizendo. O jogo treino com o Bahia de Feira, eu acho que é bem que tem um coletivo, só que mais picadinho ali, porque o Bahia de Feira arrumadinho. Enfrentando peça é diferente. É arrumadinho. Para não dizer que está com o mesmo time. Exatamente. E aí, vai fazer o meio de campo forte, Juliana. Vai fazer o ataque forte. Série B, é onde filho chora e mãe não vê. E só tem quatro vagas para você botar a mão. Meio campo forte do que o senhor está falando. Vitória, se jogar bola, a bola que jogou até no próprio Curitiba, se jogou em Augusto, é a melhor contratação do Vitória. Sim, com certeza. Já chega com esse status, né? Agora, eu sei para que ele jogue, né? Porque, tipo, é um grande jogador. É. A questão é isso. A questão é da sequência de lesões, mas ele, realmente, ele chega com o status de principal contratação do Vitória na temporada junto com o Léo Gamalho. Acho que os dois aí dão um peso para esse elenco rubro-negro.